E só assim ele vai ter chance de entrar na competição. E olha só, na sexta-feira vocês escolheram os três primeiros que vão participar do programa. São eles, dois pontos, Rick Lossens, Carol Santana e Cris Leão. O Cris Leão é de Porto Alegre e a gente vai conhecer ele melhor agora, ó, no Prodo BT. Meu nome é Cris Leão, tenho 17 anos e moro em Porto Alegre. Minha principal qualidade, acho que é persistente. Eu luto pelo que eu quero até o fim. E o pior defeito é um pouco treinoso, porque o que eu acho também eu vou acreditando até o fim. Não bate, Linho! Então, no momento eu tô solteiro. Me considero ganho de família, porque família é a base de tudo, né? Meus pais sempre me ajudaram em tudo, eu acho, né? Não sou uma batalha e eles votaram bastante, me apoiaram, tiveram do meu lado sempre. O que eu mais gosto de fazer no dia a dia, acho que é ficar no Twitter, porque tem um grande carinho da galera lá. Também jogo videogame, jogo snooker, torçado já. O show é ser ator, é o que eu quero pra mim. Eu tô na escola de atores há um ano. Fica comigo, eu tô fazendo parte, né? Que é um seriado que tá passando aqui em Porto Alegre. É bem legal, porque é tudo jovem. É meio que uma novela. Quando eu me trato com carinho, eu tento tratar com mais carinho ainda. E daí, cada vez que chega um fã clube novo, eu trato com mais carinho ainda e cada vez tá aumentando a família e mais gente ajudando. Eu me considero um candidato forte, porque tem o povo que eu tenho do meu lado, batalhando e votando junto comigo ali. E também tendo fé que tudo que eu vou lutar pra conseguir, eu vou conseguir. Todos os bilhões querem o mesmo lugar, querem chegar lá. E quem mais ainda é bem aí, quem mais lutar vai conseguindo. Depois desses dois milhões de votos, né? Agora é batalhar pensando no PDG. Tá aí, agora sim, dá pra conhecer um pouco melhor a pessoa, né? Porque, poxa, só com foto e descrição ali não dá pra perceber tanto. Então, ele é totalmente diferente do que eu imaginava. Ele é agarrado de uma boa, de uma cuia, né, Cris? Eu gostei que você... Eu adoro pessoas que tem, tipo, fotos de si mesmo, horrores no quadro, sabe? Uma coisa assim, tipo, meando. De cortes de revista e tal, né? É bom que você tem, assim, autoestima bem avantajada. Mas é, a loucura que todos eles já têm, todos os clubes também, né? Todos os meninos, olha que maravilha, né? Já tem gente aí desesperada. Já tão garantido. Eu acho que pelo menos com alguns votos aí. É verdade. E dois milhões de votos não é pra qualquer um, né, galera? Mas, ó, gente, as votações continuam. E se o seu preferido ainda não entrou na seleção, saiba que ele ainda pode entrar, viu? Se não tem os dois. E amanhã mais três vão entrar pra competição, né? É verdade, galera. Mas os escolhidos de amanhã serão os três mais votados do site. Aí vão faltar sobre quantos quatro participantes que nós vamos conhecer no dia 22. 22. Aliás, o ranking da batalha dá aquela coisa, né? Jovane Graça, tudo bem. E o Brasil.